Presos no Gelo ou Cold Brain ou Frit Vilt em Norueguês Sim, é um filme norueguês A Noruega se inspirou bastante no terror norte-americano Pra tentar fazer bons títulos em sua forma Um bom exemplo é O Caçador de Trolls Um found footage bem tenso e muito maneiro Inclusive já fiz um review aqui Mas esse foi em 2010, depois da febre do found footage Em 2006, na febre do slasher No astral de diversão macabra, turistas Veio Roarotang com Frit Vilt, Presos no Gelo Atenção, eu não falei que é um baita de um filmaço Na real a ideia dele é bem mais do mesmo Só que existem sim motivos pra ele ser considerado um filme marcante Ou no mínimo interessante Eu sou o Wes do Cinemania e hoje é o dia de Presos no Gelo E se você não conhece, prepare-se para congelar o sangue Mas antes, é claro, não esqueça de deixar o seu like, se possível Seu compartilhamento, para me incentivar a continuar na produção de mais vídeos como esse Junto a sua inscrição e comentário Curta a página do Facebook caso queira me indicar filmes para review Ou só bater um papo de maníaco, manda as ideias lá no Instagram Beleza? Pega na minha mão, my friends E vamos para a história que em paralelo eu vou contando mais O filme começa em uma nevasca Mostrando um flashback de um garotinho correndo desesperado no meio dela Há uma filmagem dos pais desse garotinho contando sobre o desaparecimento do mesmo Um garoto com uma característica física bem evidente Uma marca vermelha no olho Que saiu de casa para comprar cigarros e nunca mais voltou Mas pelo flashback, ele aparentemente foi enterrado vivo No gelo Presos no gelo Vai saber Depois dos créditos bacaninhas do filme Somos introduzidos ou introduzem na gente Os únicos personagens do filme Os clássicos, eles mesmo Do jeito que a gente ama Jovens e bocós Com hormônios à flor da pele Um grupo de esquiadores prontos para desafiar os limites da insanidade Numa descida alternativa em uma montanha radical e aleatória da Noruega Onde não tem ninguém para prestar socorro caso um deles quebre a perna em três Uma cena bem idêntica ao início do Massacre da Serra Elétrica Tanto o original quanto o remake Uma galerinha no carro falando merda Só que nessa introdução nós conhecemos os personagens um pouco melhor O casal meia-bomba Mikael e Ingan O casal indeciso Janik e Erik E o morto em Tobias O zoado do grupo tem que ter Infelizmente ele não tem página na deciclopédia Por favor façam uma agora para contar a história dessa lenda Quer saber se eu arrumei uma namorada? É? Na verdade eu arrumei cinco E a gente fez um juramento de que vai ficar junto pra sempre Eles sobem nas montanhas somente para ver mais montanhas E é justamente o zoado do grupo morto em Tobias que vai se ferrar primeiro Doeu a patinha? Eu acho que tá doendo Foi só uma pequena fratura Não foi nada Pequena fratura? A pena do moleque explodiu Depois do clichê dos celulares sem sinal Eles precisam achar um abrigo Afinal, os idiotas vão para as montanhas sem nenhum tipo de segurança Contatos externos para possíveis emergências Kit de primeiros socorros Ou noção do ridículo Sorte a deles que essa cabana enorme estava abandonada Eles quebram a janela de vidro Entram e se acomodam de buenas O que foi muito bom obviamente porque lá fora estava um frio do inferno O Morto em Tobias tá morrendo da perna Óbvio Passa uma super cola que resolve Não, pera Mas que porcaria é essa? Foi só o que eu encontrei Quando eu vi esse filme pela primeira vez e eu era bem novo Essa cena deles colando a pele do cara literalmente com super cola Foi traumatizante Por conseguinte, eles passaram a noite por lá Zoando e explorando o local Nessa exploração, Eric liga o gerador e bom Eles ficam tranquiloviskis Conversando, bebendo produtos químicos Teorizando sobre o que aconteceu em um quarto completamente queimado Teorizando em cima de alguns objetos e fotos que eles encontram Inclusive a do garotinho do começo Os donos desse hotel tinham um filho que desapareceu O que provavelmente ocasionou o abandono do local Esse garoto é mais feio que um lobisomem Ele é feio que nem você, Mikau E a partir daqui a parada vai melhorar Pro casal soro discordante aí vai melhorar muito Quer dizer, não muito, porque a Engan nega consumar relações com Mikau Porque ele é a cara do Pelanza, pode ser Mas a teoria de Janik é que, bom, não era essa peça que ela queria Só que o mula do Mikau deixou a garota sozinha no quarto, semi-peladex E bom, acontece o esperado inevitável Um cara enorme aparece diretamente do submundo E ataca a menina por trás O que a deixa desesperada e sangrando Ela tenta fugir pelo corredor Não grita muito, não sei porquê Mas não tem jeito Engan é arrastada para a morte E o grupo não escuta absolutamente nada São surdos Eles só vão saber disso muito tempo depois Mikau, ao amanhecer todo arrependido e com cara de glúteos Bate na porta, mas nada É quando o Eric vai descer a montanha atrás de ajuda Que ele descobre, adivinha, o corpo de Engan no meio da nevasca E ele mesmo, sem nem saber o que lhe atingiu Leva uma picaretada no meio da face A diversão do palhaço é ver o circo pegar fogo E olha só, é o que acontece Só que infelizmente eles perceberam a fumaça tarde demais O filme é a estreia de Hoa Ryutang como diretor E aqui ele meio que emula o estilo do slasher Porém, trocando as cenas de nudez, sangue e mortes absurdas Pela atenção em descobrir quem diabos é o assassino Que aparece no quarto de Engan do nada E que relação ele tem com o local e de onde ele veio E claro, como eles vão sair dessa Porque o cara, vestido de abominável homem das naves Acaba cercando-os de tal forma Que aqueles que sobram não conseguem fugir de maneira nenhuma O roteiro é básico É aquela parada dos adolescentes de novo Sim, só que ao desenrolar da trama Junto com o desenvolvimento da ameaça Você vai percebendo que os personagens Vão ganhando certo peso As atuações são ótimas Inclusive, o Thomas Alf Larsen iria fazer O Caçador de Trolls também Mas o destaque mesmo nesse filme E que virou a cara da franquia Foi a Ingrid Beardall Pra mim, ela poderia ter feito o remake do Alien Como a Ellen Ripley Porque, olha Ela nesse filme, se me permite a comparação É a cara da Silvone Weaver Misturada com a Mary Elizabeth Winster Minha esposa Demora uns 40 minutos Pra a primeira morte acontecer E quando acontece É ok Não é nada demais Nem é tão explícito Mas talvez seja essa morbidade Que o diretor optou em trazer Com um pulso bem firme No que o telespectador deve ver ou não Que acabou acumulando um ponto fraco pro filme O filme funciona muito bem Sendo um slasher basicão Logo surge a ameaça do assassino Que vai matando um por um E termina com o último Zé Ruela Que conseguiu escapar E bom É isso O diretor coloca a Janique em destaque Como a Final Girl Que é bem forte Sabe se defender sozinha E acaba virando a líder O que funciona muito bem E dá um background para o assassino Com um fechamento bacana pra ele Uma porrada de filme fez isso Mas é o que deve ser feito no mínimo Para termos um bom slasher A história precisa de uma base sólida Pra desenvolver o nosso interesse Em acompanhar até o final E que final hein Janique e Mikau Acabam descobrindo uma porta Que os leva para um local Não antes visitado por eles Cheio de pertences pessoais de alguém Um corredor inteiro de objetos Sei lá Um gorro Um óculos escuro Óculos escuro no escuro Mas é uma inteligência rara Mas é nesse cômodo Que enfim eles descobrem que Se aquele local estava fechado por 30 anos Desde o desaparecimento do lequinho Como aqueles pertences Tipo chave de carro Que não tem 30 anos de idade Estavam ali Pra bom entendedor Pingo é letra Pra completar A Engan não estava mais no quarto Lotado de sangue por sinal Nessa hora Eu já estava do outro lado Da Via Láctea Os três se escondem Num quarto Desesperados Mas o animal do Mikau Ainda vai atrás da Engan Afinal a culpa Foi parcialmente dele Não é verdade? Só que não demora muito Pra ser perseguido também E tomar uma O assassino acreditado no filme Como o homem da montanha E o visual dele é simples Mas eficiente Não tem máscara icônica Não tem nenhuma fala Mas ele é tão gigante e ágil Que a presença do maldito Em tela é inegável Ele vai derrubar fácil essa porta Você esqueceu da minha perna? Janique a gente pode fugir Ele não tem nenhuma chance Tem que ter outra saída A Janique consegue ir até a dispensa Do lado de fora E por pura sorte Encontra uma shotgun E uma bala só Então eles bolam um estratagema De prender o cara No cômodo da coleção dele Só que ela encontra um namorado de novo O Eric tava vivão E de buenas Sério que o maluco não enfiou a picareta nesse cara? Ele tá muito tranquilão Tá nem sangrando nem nada Meio zoado Só que a merda já tinha sido jogada no elevador Quando... No elevador? Quando a Janique é obrigada a trancar o namorado Com o Jason um sorvetão lá dentro Não tem jeito Eles tem que abrir a porta E meter bala no desgraçado Não consegui tirar ele de lá O Eric Os personagens morram ou não Porque o cara não checa as vítimas Antes de dá-las como mortas Janique ainda tava viva Depois de todo mundo Incluindo Morten Tobias Parte dessa pra uma pior No final Quando a máscara do homem da montanha arrancada Descobrimos que ele na verdade Era o garotinho do começo Por conta da marca de seus olhos E que seus pais quiseram enterrá-lo vivo Presos no gelo Embora seja deveras clichê E sem muitas prepotências É um filme muito bem feito de slasher A tal da fórmula O estilo É representado E respeitado E bem executado No final das contas Sem tantas imbecilidades Talvez um pouco Nas cenas da Engan Que não grita Ou do Mikau Que resolve fugir sozinho Não chega a ser estúpido Tal como descer em um porão Com um capiroto lá Por que você desceria no porão Sendo que o capiroto tá lá? Coldplay realmente não é um baita de um filmaço Mas é um filme muito bom Com ótimas atuações Ótimos personagens E com ótimas sequências de horror Três anos depois Ele acabou ganhando uma continuação Que estende a história de Janik Com a infinita perseguição do Homem da Montanha E ainda depois Em 2010 Ganhou um terceiro filme Fechando a trilogia E definindo que o cinema norueguês De terror claramente Se inspirou no melhor possível Do cinema norte-americano E que peneirou toda a gordura De vários títulos E criou o seu próprio O mais enxuto possível E substancialmente Mais divertido Os clássicos Eles mesmo Bocóvens Bocós E jovens O casal indeciso Janik e Eric Eles não sabem Se querem morar juntos Eles sobem nas montanhas Somente para ver mais montanhas Google Maps Para quê? Leva uma picaretada No meio da face Uma picaretada Tá? Uma... Uma... Bom, você entendeu Pra mim Ela poderia ter feito o remake do Alien Com a Ellen Ripley Nada a ver Com a Ellen... Minha voz tá... Foi para o além Pra mim Ela poderia ter feito o remake do Alien Com a Ellen Ripley Não é com a Ellen Ripley, animal! Pra mim Ela poderia ter feito o remake Com a Mary Elizabeth Winston Minha esposa Ai, Mary Elizabeth Winston Te amo Então é isso Se você gostou Não esqueça Deixe o seu like E claro Se possível O seu compartilhamento E muito importante O seu comentário Se você assistiu até aqui Não esqueça de comentar Pelanza Não sei porquê Só apenas comente Pelanza E eu vou saber Que você curtiu o vídeo Tô aqui com os DVDs do filme Presos no Gelo E olha Eu tenho aqui o primeiro Tenho o segundo também O segundo dizem Que é ainda melhor que o primeiro, né? Quem sabe fazer um review aqui E também tenho O Presos no Gelo 3 O início O famoso Quando tem início no título Você já sabe, né? Sabe que pode dar merda Caso você queira apoiar o Cinemania Pode ser um membro do canal Assim você recebe os vídeos antecipadamente E também tem o seu nome Acreditado aqui embaixo Como forma de agradecimento Beleza? Muito obrigado a galera Que apoia o Cinemania aqui Muito obrigado a todos vocês Até a próxima E aí Tchau 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 Tchau